Muito boa tarde aos amigos que nos acompanham nesta tarde de segunda-feira, diretamente na sala de reuniões do gabinete do prefeito, onde neste momento o prefeito Aribanazi e demais autoridades da educação também falam sobre a volta às aulas 2022. Boa tarde, prefeito Aribanazi, nosso anfitrião, palavra com o senhor. Então, boa tarde a todos aqueles que nos acompanham aí na nossa Rádio da Prefeitura, nesta live, na nossa imprensa aqui da Prefeitura, comunidade que nos acompanha, professores, professoras, pais, mães, teandros. Semana passada nós fizemos uma live aqui, anunciamos que hoje nós íamos fazer uma outra live para poder aqui fazer, inclusive, ouvir as perguntas, esclarecer algumas dúvidas com os pais e as mães do processo de volta às aulas na rede pública municipal. Nós fizemos na semana passada, demos todas as informações sobre a vacinação das crianças. Hoje nós temos um calendário das crianças que estão sendo vacinadas nas nossas escolas municipais. Eu queria aqui parabenizar os pais e as mães aqui na nossa cidade. Nós já vacinamos aqui 9.200 crianças. Isso é 68% das crianças da cidade de São Leopoldo já foram vacinadas. Isso mostra o compromisso dos pais e as mães que têm lutado contra o negacionismo, contra o fake news, porque a maioria dos pais e as mães de São Leopoldo também gostam dos seus filhos e cuidam dos seus filhos e querem o bem e a saúde dos seus filhos. Isso mostra a grande aceitação da vacinação. São mais de 9 mil crianças vacinadas que, a partir do dia 22, vão voltar para a sala de aula. Acho que isso foi uma decisão acertada do governo e fizemos campanhas e o resultado está aí. Até dia 22, com certeza, vamos chegar aí a 85% das crianças vacinadas. E aquelas que não estão vacinadas, depois, no final da live, o secretário aqui da Educação, o Ricardo, vai poder falar melhor sobre isso, quais são os nossos procedimentos. Não queremos constranger nenhuma criança. A criança não vai pagar duas vezes por uma situação que não é de sua responsabilidade. A responsabilidade é de quem tem a obrigação de cuidar e zelar pela vida da criança. Então, no final, nós vamos tratar do passaporte vacinal, como é que vai funcionar nas escolas, como é que vai ser recebido isso e como é que vai ser o encaminhamento. É importante que todo mundo acompanhe. Antes disso, também, nós vamos ter aqui um pouco de o que nós vamos ter em 2022 nas nossas escolas municipais. Lembre que há poucos dias atrás, nós anunciamos aqui as telas interativas, que já entregamos nas escolas, que é um programa inteiro, é muito interessante. Hoje nós estamos aí com dois caminhões na frente da Secretaria, entregando dois mil clonebooks, que são os professores, que agora, a partir de mar, também vão receber. Então, nós vamos apresentar aqui um pouco o que nós vamos ter nas escolas municipais. Então, temos aqui a Renata, que vai falar sobre isso, a diretoria do CEPROL, que está aqui hoje representada pela companheira Cris e o Felipe, com os dois companheiros aqui do CEPROL que vão estar aqui. A gente vai falar também sobre um pouco a participação do professor do sindicato. Temos aqui também o nosso presidente, hoje, representando aqui o contado, que ele representa o Conselho de Ocupar Educação. e os nossos dois diretores também da Secretaria, que nós temos aqui, com a Tati e o Ederson. O Ederson, né? E o Evandro. E o Ramos. Eu ia chegar lá, porque a Tati e o Ederson, o Evandro e o Ramos, que são os nossos diretores da Secretaria, que vão falar sobre o que nós vamos tratar daqui. Então, é importante que todo mundo acompanhe, porque tem muita informação, que são fundamentais para a volta das aulas, que vão dar tranquilidade, segurança. Tem muitas questões, lembrem-me vocês que estão aí, que faz dois anos que as crianças, de fato, na sua grande maioria, não vão para a escola, né? Tivemos no passado, uma tomada pequena, né? A grande maioria, dois anos online, e agora nós vamos ter, de fato, a volta presencial e que nós, o que nós vamos falar aqui, são as coisas que nós fizemos nesses dois anos, né? Justamente para ter as condições melhores de trabalho para os professores, mas também da recepção de nossas crianças. São coisas extraordinárias, como reformas de quadras, de salas de aula, né? Enfim, compra de equipamento, né? Tem uma mudança profunda na nossa rede municipal, nesses dois anos, que embora não tivemos aulas presenciais, remotas, mas nós não deixamos de investir, trabalhar, de forma muito intensa, para dar condições melhores, né? Para a volta das aulas. Até porque nós temos que estar preparados, porque, de fato, as crianças, né? Que vão voltar às aulas, vão ter um outro cenário, mas nós vamos ter que estar preparados também para receber essas crianças. Foi por isso que se pensou, gente, por ser próprio, por ser de qualificação e a própria secretaria, né? Várias questões de trabalhar e dar tranquilidade. Falo isso porque eu também tenho filhos pequenos que voltaram às aulas e não é uma tarefa fácil, né? Depois de tanto tempo, voltar às aulas, né? Tanto para quem está lá na escola, quanto também para o pai e para a mãe que mandam o seu filho para a escola. Então, eu vou passar aqui a palavra para o secretário, que vai começar a abordagem. Nós vamos apresentar aqui, né, Montanha? Aqui, vamos apresentar e cada diretor responsável da sua área vai falar sobre o tema. E nós vamos, inclusive, desligar a luz aqui para que todo mundo que está em casa possa ver melhor as telas aqui, que é importante que se acompanhe. Então, fico com a gente, que terá aqui as informações necessárias, e a tranquilidade necessária para a volta das aulas a partir do dia 22 do TVN. Secretário Ricardo, só a palavra. Boa tarde, professor Márcio. Boa tarde, equipe da Esmédia, que está aqui, que está aqui. Para mais, bem perto do microfone. Beleza? Perfeito. Boa tarde, equipe da Esmédia, que me acompanha. Filipe, Cris, né, representante aqui, Central do Sindicato. Otávio, o nosso Conselho de Esmédia e Educação tanto tem contribuído na educação do centro. Boa tarde aos professores, professoras, diretores, diretoras, e que todos os profissionais de educação aí que nos acompanham. Pais, mães, estudantes. Vocês sabem que, como eu tenho dito assim, que fazer educação, seja a área da gestão, que é o que nós fazemos aqui, né, ou na sala de aula, a educação tem sido sempre um desafio, né, é um desafio, fazer a educação é um desafio, pela mente. Mas vamos combinar que nos últimos dois anos os desafios foram bastante duros, né, foram bastante complicados, muito mais do que o normal. Nós não há dúvida que a nossa rede municipal aqui em São Paulo, seus profissionais, souberam vencer os desafios. Seja do ponto de vista humanitário, seja do ponto de vista pedagógico, nós conseguimos, sim, a rede municipal em São Paulo, vencer os desafios de cabeça perdida. Eu não tenho dúvida nenhuma que, dadas as condições, dadas as dificuldades que nos eram impostas, a rede municipal venceram os seus desafios. Mas, em 2022, os novos desafios, não é? Em 2022, os desafios, talvez, sejam, por fim, tão grandes quanto foram os meus últimos anos. Por quê? Porque a pandemia nos trouxe alguns desafios. Tivemos artigos e nos trouxe novos desafios. Em especial, precisamos cuidar da recuperação da aprendizagem dos nossos estudantes. Isso é uma obrigação de todos nós. Precisamos incorporar a tecnologia. E aqui, deixamos muito claro para todos e todos que nos apontam. Nós enxergamos a tecnologia não como uma substituta, como alguns que eu tenho que fazem por aí. Usam a tecnologia como se ela fosse um chiquinho, professor ou professora. Isso é uma opção. é para quem não entende o que significa o processo de aprendizagem que ocorre professor, estudante, estudante, estudante. Não há outra forma de aprendizagem. A tecnologia para nós, filhos, ela é, sim, um acessório. Ela é uma ferramenta. Mais uma ferramenta que se incorpora à nossa sala de aula. Não é mais possível que o poder público, sabendo que as nossas crianças são tecnológicas, praticamente nascem com o seu aglomão, obriguem a professora e a professora a permanecer no quadro com caridão. Nós precisamos oferecer novas oportunidades. E é isso, este é um dos nossos grandes desafios do ano de dias. Eu tenho absoluta certeza que o compromisso e a dedicação que nós temos na nossa rede, essa será uma ferramenta fundamental. Bom, vencer esses desafios exige exigem aquilo que o senhor tem feito desde sempre, investimento. Não há como procurar tecnologia, não há avanço em educação sem investimento. Seja humano, seja tecnológico, seja de infraestrutura na escola. E é o que nós gostaríamos de apresentar para a comunidade hoje. O que é que os MED, CEPROL, CME, conjuntos de professores, professoras, construíam para entregar os nossos estudantes no ano de 2022. Tati, por favor, poderia iniciar para nós, então, quais são esses novos desafios que aqui nós estamos avançando em termos de programas e criando novos também. Bem pertinho. Então, vou falar um pouquinho da linha da nossa abertura do ano letivo. A gente iniciou, então, dia 3 de fevereiro com o retorno das equipes diretivas e demais funcionários da escola. No dia 17 de fevereiro, nós teremos a abertura oficial do ano letivo, que vai acontecer, então, com o sociólogo Gessé de Souza. No dia 18 de fevereiro, nós teremos a reunião pedagógica administrativa presencial cada comunidade na sua escola, o grupo de professores, a equipe diretiva. No dia 21 de fevereiro, nós teremos formação de professores com o professor Eustácio Romão. E no dia 22 de fevereiro, nós teremos o início do ano letivo das aulas, né, presencial para todas as crianças e estudantes do ano letivo. Bem, a mim coube detalhar um pouquinho do que, de alguns investimentos e algumas ações da diretoria pedagógica. Então, a gente colocou ali algumas ações, então, a avaliação diagnóstica, que é extremamente importante, né, para o nosso processo de ensinagem e aprendizagem. Então, a avaliação diagnóstica, ela traça do momento determinante do processo pedagógico, que é o momento em que cada educador e educadora se dedica a fazer o mapeamento do percurso pedagógico de cada estudante para, a partir daí, fazer o detalhamento e o planejamento das ações pedagógicas, do percurso que pretende desenvolver com cada estudante. Se essa ação já era importante num cenário pré-pandêmico, que dirá no cenário que nos encontramos hoje, né, que a gente não pode dizer que é pós-pandêmico, mas que estamos aí tentando voltar à normalidade, né, de uma convivência, nos coabitando no espaço físico, então, essa avaliação diagnóstica, ela se torna crucial para esse momento, né, de planejamento, de acolhida dessas famílias, considerando as vivências que aconteceram durante esse período pandêmico e como que elas vão impactar no processo de aprendizagem de cada estudante e de cada turma. Dentro disso também a gente tem a questão da reorientação curricular, que é uma ação que estamos construindo com a rede, com os nossos colegas professores e equipes diretivas, de repensar esse currículo, né, de repensar o lugar das aprendizagens, do que a gente pretende se desenvolver com cada faixa etária, com cada grupo de crianças, a partir de uma aprendizagem significativa, considerando essa realidade e esses dados que vieram dessa avaliação diagnóstica, que não se trata tanto só de aprendizagem, de conteúdo em si, mas de tudo que vem de aprendizagem junto com esses sujeitos que retornam à escola, que agora, né, a gente vai ter um tempinho aí um pouco mais intimidade para fazer esse mapeamento das aprendizagens. recursos digitais, que depois também a gente vai detalhar um pouquinho, a Renata vai falar um pouquinho para a gente do que trata essa ampliação, né, que a gente já vem trabalhando aí um tempo, nós que somos imigrantes digitais, tentando coabitar com a galerinha aí que é nativo digital, tentando correr atrás e trazer essas inovações também para o processo pedagógico e para dentro da escola. Então, a gente tem grandes investimentos aí, a Renata vai explicar um pouquinho das telas interativas, dos Chromebooks, né, que isso são muito mais do que recursos tecnológicos, isso impactam na nossa visão de educação e o que a gente quer possibilitar para essa gurizada que, então, faz parte da nossa rede municipal. O item seguinte ali, então, o assessoramento pedagógico, né, a gente está aí trabalhando com esse acompanhamento, esse assessoramento, esse pensar junto e fazer junto com as escolas, com os colegas que estão lá, todo dia fazendo a educação do nosso município acontecer. Ela acontece todo dia com quem está lá, dentro da sala de aula, com os nossos estudantes. Então, para isso, a gente tem um mapeamento da rede em oito regiões em que a gente faz esse acompanhamento pedagógico das equipes diretivas com o apoio e acompanhamento pedagógico, tanto da assessoria escolar quanto da assessoria do NAP, para que juntos a gente possa, então, ajudar, auxiliar e pensar nesse currículo, nessas práticas pedagógicas que vêm sendo construídas e desenvolvidas na nossa rede. O próximo item que tem ali, formação continuada de educadores também, a gente tem ali um momento em que fala, explicita ali objetivamente, isso tudo que a gente está compartilhando hoje, é uma forma muito breve, muito resumida de todos os investimentos que a gente fez em 2021 e que a gente vai continuar fazendo em 2022, pensando nessa transformação, nessa qualificação do trabalho que já vem sendo desenvolvido na rede e que é tão importante e tão qualificado. Então, essas ações são todas realmente para continuar qualificando a nossa rede. Dentro dessas ações, a gente tem um projeto Acelera, que é um projeto focado na distorção idade de ano em turmas de estudantes com distorção idade de ano. Nessas turmas, o currículo é organizado de maneira diferenciada do que é nas turmas de anos finais do regular. Então, ela tem um acompanhamento pedagógico da Secretaria de Educação e também dos supervisores escolares, que são nossos parceiros nesse projeto, assim como os professores que têm uma reorganização do seu currículo e da sua prática pedagógica. Esse ano, a gente tem uma novidade dentro do Acelera que a gente está oferecendo. A gente vai implementar a etapa 1 do Acelera, que ele foi focado, ele é focado, então, na questão da alfabetização, na consolidação da alfabetização ou do que nós chamamos de pós-alfabetização. Então, aqueles estudantes que não estão com a alfabetização totalmente consolidada, não só por questões da pandemia, mas também com outras, com várias, são vários os fatores que levam um sujeito a ter dificuldade no processo de alfabetização. Então, as turmas de Acelera Etapa 1 têm o foco nessa consolidação da alfabetização e as turmas de Acelera Etapa 2 elas estão destinadas a estudantes com distorção idade de ano, adolescentes lá dos anos finais que reprovaram algumas vezes, então, eles estão ali, não se sentem, estão meio que deslocados dos seus colegas, que têm determinada idade, eles estão ali, reprovaram alguns anos, são mais velhos nessas turmas. Então, a gente dividiu em duas etapas do projeto Acelera, a gente oferta, então, a gente ofertou em 10 escolas em 2021 e a gente tinha 14 turmas e as escolas foram Otília Ritz, Santa Marta, Castro Alves, Paulo Beck, Dilsa Flores, Paulo Couto, Emílio Meyer, Maria Edila, Paul Harris e a Chico Xavier. E, neste ano, então, a gente se mantém com as 10 escolas, mas não essas mesmas. A gente sanou, então, a contingência, o público, né, na Castro e na Boalho e, no lugar dessas duas escolas, entrou o Boendorf e o Álvaro Nunes. Então, é importante dizer que o nosso satisfação é em ver o contingente diminuindo e não aumentando a oferta, porque o que a gente quer é reduzir a distorção idade de ano, né? Então, a gente atingiu, a gente atendeu 278 estudantes em 14 turmas em 2021 e, em 2022, a gente vai atender 278 estudantes em 17 turmas, tendo em vista que, agora, a gente implementa uma outra etapa deste projeto, né? Que é essa focada, então, na alfabetização desses sujeitos que apresentam essa necessidade. Ali, a gente tem alguns dados, então, também sobre a ampliação do NAP, né? O atendimento que coloca o atendimento educacional especializado, 810 estudantes foram atendidos em 2021, o espaço de aprendizagem em 1667, as avaliações que o NAP ofertou em 2021, a partir de 15 de agosto, assessoria do NAP individual aos professores e estudantes com altas habilidades de superdotação, em 2021, eram 25 estudantes, o atendimento de fonoaudiologia, 40 atendimentos pela Pai, psicologia, a nossa parceria com a Associação Vida Nova, então, 55, fisioterapia, também com a parceria com a Associação Vida Nova, 10, e o espaço criado, psicologia, que foi parceiro que ofereceu vagas gratuitas em 2021, que ofereceram, então, atenderam 16 atendimentos. Para 2022, eu acho que está na sequência, não sei se está no mesmo, nos 22, a gente tem previsto, então, 810, acompanhar, continuar, esse atendimento educacional especializado das 810 matrículas que a gente já tem e mais as novas matrículas, então, da continuidade ao que vinha sendo atendido e mais aos estudantes que vão se matricular e ingressar na nossa rede, o espaço de aprendizagem também, não é possível informar um número agora, porque é feito um mapeamento a partir do início do ano letivo e também da avaliação diagnóstica que vai indicar onde é que a gente precisa intervir. Esse ano, então, o NAPE vai ter uma psicóloga que vai ficar exclusiva para fazer as avaliações dos estudantes da nossa rede e continuamos, então, com 40 vagas de atendimento na fonoaudiologia, 55 na psicologia, 10 na fisioterapia e estamos com o edital aberto para o processo de implementar a musicoterapia. Então, agora, sobre a ampliação do Mais Edu, que eu vou passar para o meu colega Ederson, que vai detalhar um pouquinho para vocês. Boa tarde a todos e a todas. Então, cabe a mim falar um pouco sobre o programa Mais Educação Léo, projeto pelo qual eu estou debruçado na Secretaria de Educação desde o ano de 2019. Vou falar um pouquinho antes de falar sobre a questão das escolas que estão sendo atendidas e também daquelas que vão ser afiada, de que esse programa surge em 2019 aqui na nossa Secretaria a partir de uma demanda no qual o governo federal fez um desmonte de todas as políticas públicas em 2018 nas atividades de contraturno escolar. Então, nós aqui do município de São Leopoldo, a partir de recursos próprios, criamos o nosso programa. O nosso programa com a nossa identidade, a partir das nossas demandas para atendimento dos nossos estudantes do município. O programa Mais Educação Léo surge em 2019 com um número tímido de 11 escolas, que são as que estão ali. As atividades são feitas nas escolas, com oficinas em contraturno escolar, sempre de cunho artístico, esportivo, cultural e tecnológico. Pode passar, Ivana, por gentileza. Dentro dessa perspectiva do atendimento dos estudantes, era importante, então, a gente pensar na questão da ampliação desse programa para o máximo de, enfim, para o número de escolas representativo. Atualmente, nós estamos, então, a partir do ano de 2021 e 2022, a gente está com 21 escolas sendo atendidas no programa Mais Educação Léo. Em especial, em 2022, a gente acrescenta ali a escola Barão do Rio Branco, a escola Francisco Cândido Xavier, a Chico Xavier e a Salgado Filho. Então, a gente tem ali no slide as escolas que estão contempladas com o programa Mais Educação Léo e também as escolas que são contempladas com o reforço escolar, certo? Com atendimento pedagógico, uma parceria com a Unisinos, no qual a gente disponibiliza, em parceria com a universidade, a gente disponibiliza para as escolas o atendimento com três bolsistas, na modalidade de três bolsistas, um da pedagogia para trabalhar na alfabetização com os terceiros anos e também um bolsista de letras para trabalhar com a língua portuguesa para os anos finais, em especial, oitavos e nonos anos e de matemática também. Então, todas aquelas escolas ali que estão no mural, exceto a escola Bento e Tancredo, não recebem as oficinas que estão na escola, porque elas já são escolas de turno integral. As demais, então, a gente tem a ampliação da jornada escolar desses estudantes, ao invés de quatro horas de atendimento na escola, eles têm também, então, eles têm um atendimento de sete horas. Além disso, do atendimento do reforço escolar, do acompanhamento pedagógico. Além das atividades que são feitas nas escolas, através das oficinas, a gente também tem, dentro do programa Mais Educa, as atividades feitas em espaços descentralizados, ou seja, espaços que são espalhados pela cidade, no qual nós, a Secretaria de Educação, fazemos o deslocamento dos estudantes. Nesse sentido, as mesmas escolas que não são prioritárias e que não possuem o recurso, o repasse do recurso para as oficinas nas suas escolas, elas recebem o atendimento do programa Mais Educa através das possibilidades de deslocamento dos estudantes para esses espaços que estão aí citados, como, por exemplo, o PEI, que é uma parceria com a Unicinos, Vida com Arte também com a Unicinos, aulas de musicalização. Temos também uma parceria agora com a Secretaria de Esportes, com oficinas de esporte lá no ginásio. Isso é uma novidade para 2022, uma excelente parceria. Teremos também uma parceria com o Tênis Clube, com aulas de tênis para estudantes. Temos também uma parceria com o Sesc, com aulas de tênis de mesa e outra parceria também para 2022 com futebol de campo, atividades de aula de futebol de campo que vão acontecer em vários campos espalhados pela cidade no qual as escolas vão estar dentro dessa, fazendo parte dessa proposta. Volto um pouquinho, Evandro, só para fazer uma complementação. Então, assim, é importante dizer que mesmo que as escolas reforçam, mesmo que as escolas não recebam recurso, a gente desloca diversas outras demais escolas que não são as escolas prioritárias, mas que então a gente consegue em certa medida compreender, contemplar, perdão, contemplar quase todas as nossas escolas da rede municipal em 2022 com o programa Mais Educação Léo, seja na escola ou seja através das atividades descentralizadas. E outra novidade, a partir de 2022, nós teremos o programa Mais Educação Léo nas tendas comunitárias da Ocupação Justo, da Ocupação Stein Gleber e da Ocupação Renascer. Então, lá, nós também teremos a contratação de oficineiros, contratação de monitores articuladores dentro do programa Mais Educa para atender essas crianças e esses adolescentes que estão em situação de altíssima vulnerabilidade social e que também passaram a ter problemas gravíssimos em relação à aprendizagem nesse período do pandêmio. Então, o Mais Educa, nesse sentido, vem dentro dessa proposta de repatuação da aprendizagem dentro da Secretaria de Educação. Eu acredito que seja. Tendo uma estimativa, um levantamento feito, assim, a partir de todas as possibilidades do programa Mais Educa, estamos prevendo para 2022 o atendimento de 6 mil estudantes da nossa rede. Então, da minha parte é isso. Eu passo a palavra, então, para a Renata. Boa tarde. Eu quero aproveitar e complementar aqui, Edson, essa ótima apresentação e todo o trabalho que construiu para dizer que essa ampliação do bom trabalho escolar, ela tem de um regramento nacional, é um plano nacional de educação que diz que até 2024 a gente tem que atendente 70% do contrato escolar dos estudantes. E quando o plano foi produzido em 2014, ele dizia de onde é que viriam os investimentos, né, e que todo esse investimento era público e federal e não existe, era pré-sal, era pilha de educação. Então, tudo que tem sido feito para garantir que o plano nacional seja comprido é com o recurso público municipal. É um esforço gigantesco da administração. Nós começamos o mais educa com 400 mil reais nos oficineiros. Esse ano de 2022, na Secretaria do Carmo, a projeção é 1 milhão e 300 mil reais para atender essa demanda nos 6 mil e a gente chegar cada vez mais próximo daquilo que a meta nos impõe em 2024 e não só para a imposição da meta, mas até porque a escola em tempo integral foi uma luta, uma defesa do campo democrático, né, da escola pública de qualidade. Inclusive, a gente coloca em cada um dos nossos slides aqui, escola pública dá certo e ela dá certo porque se faz política pública de forma respeitosa e comprometida, como é o caso da nossa cidade. Então, fico muito feliz de poder estar falando disso nesse momento. Eu vou falar do Busca Ativa porque é um assunto muito delicado. Quando a pandemia chegou, as primeiras preocupações, a primeira preocupação do prefeito foi garantir que haveria alimentação para todo mundo. Ninguém ficaria privado de comer, de poder se proteger da vida. Mas uma outra preocupação também muito grande era de que forma a gente poderia retomar as atividades nas escolas, ainda que não presenciais, porque a pandemia não permitia, mas que toda criança pudesse ter o contato necessário, a vivência necessária durante a pandemia. E nós não sabíamos como fazer isso de forma a atender a todos. Então, no primeiro ano, até que nós conseguimos implementar uma série de estratégias e implementar o Busca Ativa, nós tínhamos muitas crianças que não tinham tido nenhum tipo de interação com a escola. Nós fechamos o ano de 2020 com 3.900 crianças ausentes das escolas. O Busca Ativa começou a funcionar, então, foi criado e institucionalizado aqui no município, acompanhando o detalhamento e as normativas da Unicef, na defesa da infância, e nós estamos em 2021, encerramos com 800 crianças, que ainda carecem de interação. É um número muito alto, qualquer criança fora da escola é um número muito alto, mas ele está dentro dos patamares que nós tínhamos historicamente, 2019, 2020. Então, o Busca Ativa, que é um trabalho muito rigoroso e ele é transversal porque ele trabalha com a saúde, ele trabalha com as sedes, com a promotoria, com o Conselho do Telar, que são grandes parceiros nossos, fez com que a gente conseguisse que as crianças voltassem para a escola, se interagissem, buscassem as atividades. Então, até que a gente conseguiu implementar, também, por um esforço bastante grande da administração, o tráfico patrocinar para que mais crianças pudessem acessar a escola. formação continuada, que também é um processo muito importante na formação, porque o professor, ele tem, o profissional de educação, assim como tantos outros, ele tem que estar sempre atento ao seu tempo, ele tem que estar atento às tecnologias, ao pensamento crítico que a sua época impõe. Então, está em constante formação do seu ofício para que a gente consiga dialogar com as várias gerações e atendendo naquilo que cada geração precisa, é o que faz com que a formação continuada também que é um direito do professor, um dever da matenedora seja cumprido. Tati, eu sei que vocês organizaram esse material e fizeram tantas formações, eu gostaria que pudesse comentar das principais áreas de formação que nós tivemos. Foram grandes investimentos feitos em 2021 que vão impactar também em 2022, que vão se materializar nas escolas alguns em 2022 e também os mais subjetivos também vão se materializar na escola a partir do momento que essas formações continuadas para os nossos colegas educadores, eles vão ganhando corpo lá na prática docente todo dia na sala de aula. Então, ali a gente descreveu as ações formativas para professores, equipes subjetivas, conselhos escolares e grêmios estudantis. A gente fez uma parceria no ano passado com o Instituto Paulo Freire que a gente pôde fazer uma formação que foi muito rica, muito produtiva. Quem pôde acompanhar as crianças ali dos conselhos e grêmios estudantis foi muito legal a participação deles. Então, esse investimento foi muito enriquecedor e para a gente acompanhar essa formação foi muito gratificante. Seminais de educação, além das lives que a gente teve, a gente manteve 2020, 2021 de grande qualidade, mobilizando um número muito grande de público, não só no momento e ao vivo, mas também pessoas que acessaram essas formações depois, lá no canal da Edmédi do YouTube, o Festival Estudantil, a Motique, o GEM, Diálogos com a Rede, que eu já falei um pouquinho antes, o São Léo Ensine, a Semana do Brincar, o Palco Giratório, o Jorpei, o Projeto Barulhado, o Teatro Amil, e o Oficina de Teatro, enfim, foram muitas ações e essas reiteram o nosso investimento e a nossa intenção da repartilhação da aprendizagem e ajuda, então, a reposição dos direitos e da aprendizagem e do desenvolvimento das nossas crianças e estudantes que estão nas escolas e que fazem parte dessa rede. Então, a gente foi não só nos nossos colegas, educadores, professores, mas também ampliou para o público leuconvelense, envolveu os estudantes, envolveu outros atores que fazem parte, então, da comunidade escolar. E o investimento em dinheiro que a gente fez até então foi R$ 348.900. Acho que é isso, né, Ren? É ótimo. Aproveitando o que tu traz, Tati, nós sempre reconhecemos, como Secretaria de Educação, o governo do prefeito Banasi, que a pandemia ela traz perdas humanas, perdas pedagógicas, nós sempre reconhecemos que o processo pedagógico, sim, ele fica, ficou, está prejudicado por conta da pandemia, mas, ao invés de nós pensarmos que isso vai definir uma trajetória de uma geração, nós entendemos que são necessários investimentos mais montuosos, maiores ainda para que a gente dê conta, sabendo que houve perdas de acompanhamento pedagógico. antes, bem rapidinho, é um programa muito bonito que nós temos, também, a pedido do prefeito Banasi, que sempre nos emociona, quando ele comenta como a sua trajetória de estudante, de não ter material escolar, não ter mochila, e o quanto para uma família carente, isso é definidor do processo, ou contribui muito no processo ou de sucesso ou de sucesso escolar, tu não ter o material necessário, tanto quanto um bom professor, uma boa estrutura da escola, tu ter os materiais para trabalhar, para fazer os temas, ele também implica muito em como o sucesso escolar vai acontecer. Então, em 2019, foi criada a lei do kit de material escolar, a partir de uma lei que também tinha sido feita pelo prefeito que define escolas permitárias, umas escolas que têm um conjunto de cultos que colocam as crianças, as famílias, numa condição de multanevalidade superior, e faz com que a Secretaria de Educação tenha uma série de ações que busca a equidade para que todos e todas tenham o mesmo acesso. Então, o kit de material escolar entregue para as escolas prioritárias desde 2019, nós entregaremos agora em 2024, nesse conjunto desses quatro anos, cerca de 40 mil kits de material escolar, são mais de 4 milhões em investimento, esse ano a gente incorpora mais ou menos, aliás, ano passado também incorporamos mais um, esse ano mais um, que são os lábios de cor, de cor de peles, de todas as peles, que também é um processo pedagógico da escola de reconhecimento da diversidade que nós temos. Então, são as escolas prioritárias que são as que recebem e que estarão recebendo agora no início do ano antigo, logo vai ter uma live, né, prefeito, que vai anunciar um calendário em que esse material chegue nas famílias. Tecnologia na escola, então, 2022, esse já era um programa que a gente vinha apresentando ao prefeito, né, de transformar nesse, se for pouco, centenário a cultura digital na escola. A pandemia acelera bastante esse processo, né, mas ela também vem dentro da seguinte pegada. Nós entendemos que cada período histórico ele tem as suas tecnologias, né, o quadro de Giza foi uma tecnologia, hoje não é. E não é justo, não é moral, não é ético, que apenas parte da população possa ter acesso àquilo que a humanidade produz de conhecimento científico. Então, tudo aquilo que é bom, que é importante para a aprendizagem, tem que estar acessível para todo mundo, para a criança lá na periferia, para a escola privada, onde quer que seja. E é isso que a gente vem fazendo, para que tudo que tenha sido produzido socialmente pela humanidade esteja disponível para o crescimento, para o conhecimento dos estudantes em qualquer rede. E é por isso que a gente reavira uma escola pública da SEP. Então, esse ano a gente está entregando as telas interativas nas nossas escolas, são 146 telas interativas, foi produzido pela nossa diretoria pedagógica, diretriz para a entrega dessas telas, para que tanto as séries finais do bloco, das séries iniciais, até o quinto ano, quanto as séries finais, o oitavo ano, tenham acesso. Então, essas primeiras que a gente está entregando, eu digo primeira, porque até 2024, quando encerra o programa, todas as salas de aula terão telas interativas. A gente comprou mais do que a gente tinha planejado, a gente conseguiu atender com toda a diretriz que a gente se programou, para que todas as turmas, preferencialmente, de quartos e oitavos anos, tenham. Junto com essas telas, cada escola recebe um carrinho com 30 Chromebooks para ser usado e compartilhado. Isso são 1.080 Chromebooks que chegam para os nossos estudantes e nossas escolas. Todos os professores e professoras vão receber também um Chromebook para ter acesso à mesma tecnologia com a qual vão trabalhar com seus estudantes em casa. Como o secretário disse, é uma ferramenta, não maior que o professor, mas ela é bem importante para incluir os nossos estudantes dentro da tecnologia. Mas também entendemos que a tecnologia sozinha, só ela entregar o computador naquela interativa, ela não é suficiente. Então, desde o ano passado, o nosso LTM, o nosso Núcleo de Tecnologia Multimídia, vem promovendo informações com os nossos professores, com os profissionais de educação. Esse ano, já para as telas interativas, também uma série de informações que começam desde a aprender a usar a tecnologia do ponto de vista técnico, da ferramenta, como também um conjunto de informações que passa pelo que a Tati apresentou há pouco, de investimento em informações, que é para mudar o ato pedagógico. Então, toda a maneira da gente pensar a pedagogia, ela passa também por essa transformação digital. É mais um elemento que entra dentro da sala de aula e que deve ser explorada, porque nesse equipamento a criança vai encontrar o estudante no local de trabalho, mais tarde, na sua vida cotidiana e já ter esse acesso desde cedo, porque até nas EMEs, as escolas de educação infantil, nas salas multi, também uma tela interativa para cada escola, já faz com que as crianças estejam familiarizadas com esses equipamentos. esperam ter dito tudo aqui, tudo não, o que precisava para o momento. Evandro, meu querido, vai falar sobre as matrículas. Boa tarde, boa tarde a todos, todos. Todo esse investimento, então, gera uma expectativa e as pessoas vêm buscar a sua vaga dentro da central de matrículas para justamente... Evandro, só antes de apresentar a tela, tem muita gente perguntando aí na nossa live, no microfone. Antes de tu apresentar, eu mando a tua tela. Tem muita gente nos perguntando aí na tela, aí na rádio, na live, se eu vou falar no final sobre a voz das aulas. Nós só temos concluído aqui a apresentação das novidades que nós estamos apresentando nas escolas, que são muito importantes para os pais que estão acompanhando, os jovens também, enfim, as famílias, são coisas novas que vão dar na escola a serviço de uma educação melhor e no final nós vamos falar sobre todos os detalhes sobre a voz da rádio A2012. Só para relembrar aqui, que é o tema do passaporte vacinal, o método que nós vamos usar, enfim, e as perguntas que terão também nós estamos anotando aqui, depois no final nós vamos ver com o sindicato, vamos responder, os professores que estão aqui, quem a secretaria e nós aqui, tá bem? Vamos aguardar um pouquinho ali que nós temos o passado que é importante receber nas escolas como seria bom estar nas escolas e em Itazão. Irmão, obrigado, prefeito. Então, eu vinha falando que todos esses investimentos fazem com que a nossa rede seja muito procurada, a pandemia também acelera isso, muitas vezes as pessoas tinham condições de pagar no ensino privado e com a pandemia vai ter tudo de emprego, de emprego, as questões que ela propriamente traz, faz com que as pessoas venham buscar a vaga do seu filho, da sua filha dentro da rede pública. Então, tem um quadro comparativo que mostra exatamente isso, o crescimento da nossa rede e para dar conta de tudo isso a gente faz muito investimento em infraestrutura que vai ser apresentada na sequência. Aqui um dado da central de matrículas que justamente demonstra o quanto a gente tem crescido no atendimento de zero a três anos, especificamente é o que está mostrando em tela aqui, a gente recebeu, na época que a gente recebeu enquanto o governo não existia a central de matrícula, ela havia sido descontinuada, as famílias para buscar a sua vaga tinham que fazer uma peregrinação de escola em escola e com a central de matrículas a gente centraliza isso e inclusive centraliza a informação para saber onde melhor aplicar o recurso para sanar o problema que se abuta enquanto a falta de vaga. Então, a gente recebeu lá em 2016 a gente já tinha um déficit de 2.500 alunos fora da escola de zero a três anos e com o decorrer dos anos, como pode ver em tela, a gente veio baixando gradualmente o índice de fila de espera e aumentando o índice de designação. Isso são dois fatores, o primeiro fator é o investimento dentro da rede e o segundo é a parceria das escolas credenciadas com o município para fazer atendimento. Acho que também é importante salientar que a gente tinha uma expectativa de construir 10 escolas 10 e-mails novas aqui existia já a documentação tudo pronto e o governo federal acabou retirando da gente no primeiro momento deixou apenas quatro escolas para o município construir e depois na sequência ele retirou todas as escolas e então a gente teve que dar conta com o recurso público fazer investimentos de ampliação e também readequações junto com a rede credenciada de São Leopoldo na sequência aqui eu apresento o dado da pré-escola de 4 e 5 anos também a gente recebeu um déficit de mais de 600 alunos fora da escola isso a gente conseguiu rapidamente sanar em 2017 a gente diminuiu bastante em 2018 a gente tinha um resquício ainda e em 2019 a gente teve 100% dos alunos de 4 e 5 anos dentro da rede e isso vem se mantendo prefeito fortemente a gente vem trabalhando nisso para isso não voltar a acontecer e todos os alunos dessa etapa obrigatória 4 e 5 anos tem a sua escola o seu lugar lá dentro da sala de aula para ser bem atendido por todos os nossos professores e professoras e agora com todas as novidades tela interativa os homebooks e todos os detalhes que as gurias já apresentaram aqui para nós como contraturno escolar e afins boa tarde meu nome aqui é Luciano Ramos vamos apresentar primeiro quero cumprimentar os colegas da celebridade de educação cumprimentar também nossa colega Carla diretora pedagógica que está com o vídeo não pôde comparecer mas está acompanhando bem como os outros diretores que também tiveram outras agendas mas estão acompanhando pelo face a nossa live aqui cumprimentar também o sindicato o conselho de educação a Renato o secretário o secretário Ricardo e por fim nosso prefeito ali Banasa recebemos alguns elogios aqui na live estamos acompanhando aqui também o bate-papo aqui o pessoal está parabenizando pela live esses esclarecimentos falar um pouco aqui sobre a infraestrutura que estamos trabalhando nas escolas para iniciar agora 2022 nos preocupamos com o aumento da educação infantil com novas matrículas e por isso nós tivemos que reequipar e também reorganizar algumas escolas para receberem esses alunos para que a gente pudesse ampliar as vagas da educação infantil então tivemos que criar espaços novos nas salas de aula então a gente está com um conjunto de obras que representam um investimento maior de 300 mil reais de dezembro para cá estamos concluindo essas vagas agora sexta-feira dia 17 para que na segunda segunda-feira a escola pudesse estar a pleno funcionando então a escola Paulo Bec Gusbão Irmão Vaivet David Inter Paul Alves Castro Alves senador Salvador Filho receberam obras de médio voto ampliação de refeitório ampliação de sala de aula ampliação de espaços adequados para acessibilidade então são obras que fizemos durante todo esse período de férias de janeiro agora fevereiro estamos concluindo para que os alunos pudessem entrar e terem ali um espaço adequado para o seu retorno também preocupado com todos esses investimentos que estão chegando nas escolas como ebooks ar-condicionado enfim uma série de equipamentos as telas interativas nós nos preocupamos com a modernização da rede de alarme das nossas escolas então por isso a gente fez a troca onde foi necessário da central de alarme a gente aumentou os poucos de alarme enquanto da escola para que a escola pudesse estar de fato protegida então a gente está concluindo esse processo hoje todas as escolas junto com uma parceria com a guarda nossa guarda municipal no mesmo estante que toca o alarme já é reportado para a guarda e com essa modernização a gente conseguiu diminuir o tempo de resposta para que a guarda pudesse estar já em menos de 5 minutos em qualquer escola do município então essa modernização ela está nos trazendo um tanto mais de tranquilidade e também para o futuro do ano que vem ou do 2024 a gente pensa em colocar nessa metade as câmeras que apresentam mais tranquilidade para a comunidade escolar para as pessoas e resguardar todos os exemplos públicos então a gente fez essa parceria com a guarda municipal também temos aí um pacote de falar sobre a instalação de 209 equipamentos de ar-condicionado em salas de aula escolas que não tinham ainda para poder enfrentar esse calor que tivemos de 40 graus e também atender a legislação entre outros equipamentos como ventilador equipamentos de cozinha as escolas muitas escolas estão recebendo refrigeradores e outros equipamentos como processador que uma série de equipamentos de cozinha a gente está recebendo também nas histórias o valor do investimento nessa questão de equipamentos que nós temos dois anos próximo slide aí eu vou pedir licença que o nosso diretor financeiro o Luiz que está acompanhando depois que o secretário vai detalhar esse foi o investimento de dezembro para cá em 2021 ano passado 2021 até hoje até hoje 20 milhões para fazer o equipamento isso aí então desses equipamentos para detalhar o secretário da lua temos só de que foram dados lá de funcionário o processo de edificação é passado alguns já chegaram outros estão chegando agora são mais de 1 milhão e 600 mil investidos em área de funcionária ali o investidor repouso todo o investidor de estragado 141 mil reais as telas interativas aí que a gente proposta de cada metro 4 milhões e 600 mil reais de telas interativas no Facebook que é dado o vídeo que é o que eu estou falando do vídeo do vídeo no Facebook eles falaram hoje na academia a gente tem que fazer a parte do olhar fazer a pessoa a parte do outro para depois da entrada fazer isso para iniciar fazer isso na noite de noite para a gente fazer isso para poder apagar a gente o ó o o o o o o o o Obrigado. 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 Obrigada. Só uma questão. O pessoal está reclamando do áudio. Então, se você puder falar mais próximo ao microfone e de repente tirar a máscara, o pessoal está reclamando muito do áudio. Vou passar agora para Renata. Acho que o áudio não é microfônico, mas acho que está tentando ajustar. Está ouvindo? Está ouvindo agora? Tá. E o que vai falar sobre a vacinação? Renata? Voltou. Eu me lembrei que está faltando a nossa apresentação Mas que a gente já tinha conversado Que é o Ipsum É um grande projeto Que o prefeito está encampando para a nossa cidade E esse ano a gente está fazendo reformas Para adequar e receber os estudantes da nossa rede Em atividade de contraturno De formação qualificada Através da formação continuada Que é o FIC Também um convenhamento muito grande Uma compra, o prefeito já fez live Já apresentou o programa 3 mil talentos Também são nossos estudantes Com formação de ponta Na Unicinos Com o SENAC Formações na área de TI Que tem além de uma vocação na nossa cidade Um parque tecnológico Como que nós temos em São Leopoldo E os estudantes trabalhando Dentro dessa vocação da cidade É também um orgulho muito grande para nós Nós temos um outro curso de formação Com os nossos professores e diretores da rede Que é de empreendedorismo com o SEBRAE Que também qualificam A potência que a cidade tem De geração de renda e emprego Que não é à toa, né prefeito? Que nós estamos aí Na sexta maior economia do município E isso tem relação com todas as aprendizagens E potência que o senhor vem dando em várias áreas Para que a gente alcance esses dados Ficou-me a mim aqui que hoje falo Representando a lei da secretaria Junto com o Evandro Com a Cris Bainardi E com o Otávio Que representam aqui o COI municipal Apresentar as diretrizes de vacinação No nosso município A gente fez ainda uma reunião hoje à tarde Das tantas que a gente faz A segunda sempre reunião do COI Que é o Centro de Ocorrências e Emergências em Covid E nós somos um dos primeiros municípios A ter esse colegiado, né Então a gente delibera a luz da ciência E da medicina E dos avanços da tecnologia Tomamos as decisões aqui Enquanto o COI E entendendo que a escola É um espaço por excelência De produção, construção e experiência Do conhecimento científico Nós entendemos que a escola Tem esse privilégio De conversar, conscientizar a comunidade Sobre tudo aquilo que a ciência Traz à luz Do que preserva a vida Do que produz conhecimento E do que nos traz a um horizonte melhor A vacinação deu toda essa demonstração Foi um movimento bastante grande da sociedade Que hoje nos traz para patamar De vivência bem melhor E é o que nos coloca também Para esse início de ano letivo Diferente de 2021 Diferente de 2020 Podendo voltar com todos os cuidados As atividades presenciais na escola Então a vacinação Por importante que é Por necessário e imprescindível Ela é uma exigência Da Secretaria de Educação Das escolas Para que as crianças estejam Nesse espaço escolar Não significa dizer Que qualquer criança ou estudante Vai ser impedido de frequentar a escola Porque não está com a vacina em dia Significa que serão responsabilizados os familiares Por cumprimento daquele que é o seu dever Porque a vacinação Ela é um direito da criança Mas ela é uma responsabilidade da família e da sociedade Então toda aquela família E a gente imagina pelo movimento que tem na cidade Pela procura da vacina Que muito raramente não tiver apresentado ainda No anteriores do tempo Vai ter um regramento Para apresentar o comprovante vacinal Das suas crianças a partir dos 5 anos Nós não aceitaremos De forma alguma Qualquer tipo de constrangimento A criança na sua entrada na escola Mas vamos conscientizar os pais e as famílias Da importância e da responsabilidade que tem Sobre a pandemia E sobre o controle da pandemia na nossa cidade A escola Ela é um espaço de vivência E de exercício da cidadania E cidadania não é viver como eu quero É viver aquilo que é o melhor Para todo mundo Para o conjunto E a vacinação é isso A gente se vacina Para que todo mundo esteja vivo Para que todo mundo viva bem E a escola Como ensina valores éticos Consolidados Dentro da sociedade Definidos pela própria Constituição Faz esse papel Assim como a gente sempre pediu vacina As exigidas sempre Fazemos o mesmo agora Então a família tem Desde o dia 17 A partir do dia 17 Até o dia 22 Para comunicar à escola Sobre a vacinação da sua criança Pode fazer isso Enviando Postando dentro da plataforma Do Google Sala de Aula Pode enviar Através de WhatsApp A imagem para os professores regentes Da turma do seu filho E até o dia 22 A família que ainda não tiver apresentado Esse comprovante vacinal Ela deverá comparecer até a escola A escola vai conversar com essa família E vai encaminhar uma notificação Que a família está ciente Que tem 48 horas Para regularizar a situação vacinal A família que não o fizer Será informada O conselho tutelar Será informado Sobre a família Que não tenha feito Casos especiais Que são por determinação médica Conforme o regramento Da própria OMS Da UISA Serão respeitados Então a família Que por razão médica Apresentar o comprovante Que não pode vacinar Por ser uma reação Ante Pelos efeitos A vacina Que porventura Em alguma situação De uma doença prévia Possa ocorrer Deverá apresentar Então nenhuma criança Vai levar um bilhete Para casa Dizendo que não foi vacinado É o pai A mãe O responsável Que vão chegar na escola Vão receber A notificação E deverão Terão 48 horas Então Para manter em dia A vacina da criança Isso tudo Porque todos os órgãos Sanitários Toda a área científica E médica Orienta Para essa prática E define como ela E essencial Para que a gente Garanta a saúde E a vida das crianças Dos pais Da comunidade Não será impedido A entrada das crianças Não A criança não pode ser punida Eu acho que o prefeito Falava antes Pela Uma questão Que é uma responsabilidade Da família A família E a criança Não tem autonomia Então a criança Entra de forma regular Não há nenhum tipo De constrangimento Por parte da escola Mas o pai A primeira tentativa Da escola É conscientizar Da importância Porque existem realmente Muitas fake news Muita negação Muito negacionismo O papel da escola Que é o de informar Dentro da legalidade Vai fazer E vai solicitar Encaminhar Inclusive Ajudar a escola Para que ela possa Encontrar O melhor local Para fazer a vacinação Das suas crianças É isso Muito bem Não sei A gente vai preparar A gente tem algumas Perguntas De pais Professores Enquanto nós vamos Ouvir aqui A Cris Prefeito 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 Só quero fazer Uma Chamar atenção Que tem muitas Perguntas aqui E eu faço Essa Chama essa atenção Porque eu também Tenho filho Nas escolas infantis Que é sobre O funcionamento Hora de entrada Hora de saída Isso Cada escola Vai conversar Com os pais Então a live Aqui hoje é mais É para os procedimentos De volta à aula Em relação A pós pandemia E todos os investimentos Feitos Só para comunicar Os pais Eu acho que a questão Dos horários O Ricardo Podia falar Para não ouvir A Cris aqui Do CEPRO E o Tado O protocolo Já regulou Isso O que é Que nós estamos Organizando Em relação A entrada Na entrada Da escola Num primeiro Momento Não Porque é Uma vez Muita gente As crianças Estão se movimentando Então o que nós estamos Sugerindo Que os pais Se marquem as reuniões Com os pais Em que momento Vou tirar aqui Para facilitar Em que momento Não Na entrada No momento da entrada Não na hora do recreio E não na hora da saída Porque esses três momentos A princípio São os momentos Mais sensíveis Pelo conjunto De crianças Pelo conjunto De pessoas Que estão Dentro da escola Então As escolas Já sabem disso Já vão orientar Ah, preciso chamar O pai Para conversar Ele já vai Organizar o horário Exato Para o pai Estar na escola Que não seja Nesses três momentos Ah, em abril Em maio Quando já a escola Estiver assentada Bom, aí nós vamos Refazer Para que possa Enfim Se nós seguimos Um bom caminho Até esse momento Cris Representando aqui Os sindicatos Professores municipais Por favor Boa tarde Estão reclamando Do áudio De novo ali Não sei Como é que fica agora Mas Vamos lá Saudar então Os presentes aqui A Secretaria de Educação E os seus colaboradores O prefeito Parabenizar Por todo esse trabalho Que vem sendo feito Pela Secretaria Agradecer A nossa categoria Que teve aí À frente Das escolas Que trouxe Garantiu a educação E se reinventou Com as tecnologias Aí nesses últimos anos Com muitas aprendizagens E habilidades Que estão Então Mas A gente defende Uma educação De qualidade E a educação De qualidade Perpassa Por esses investimentos Investimentos em tecnologia Investimentos Investimentos Em estrutura E E também Exige a formação Desses profissionais Para poder lidar Com essas Tecnologias Então A gente Também trata A questão Do retorno presencial Que é uma Questionamento recorrente Para o sindicato Como é que ele vai se dar A gente sabe A gente é ciente Que o Estado Precisa garantir O direito A educação Dos estudantes Porém A necessidade De se manter O cuidado Com a vida A gente teve Até hoje Durante dois Esses anos Todo um olhar Da prefeitura Da secretaria Com relação a esse Cuidado da vida Então que a gente Mantenha Esse olhar Dos protocolos sanitários E da segurança E da segurança sanitária A gente discutiu Bastante do COI Sabe que mudaram Alguns protocolos E vai sair documento Com essas atualizações Para as escolas E ordens de serviço E ordens de serviço Também que vão estar Orientando Como é que vai ser Eu acho que isso É bom Porque embasa Essas questões O CEPAL Sindicato É a nossa categoria Ela é defensora Da vacinação Da vacinação Em massa Vacinação Para todos Todas e todos Inclusive as crianças Então a gente Precisa buscar Estratégias Para essas vacinações Então a gente A gente apoia Essa iniciativa Do governo Da exigência Da vacinação Para as crianças Porque assim como A educação É um direito A saúde também é A vida também é A gente Fala em investimentos Então investimentos Em estrutura Investimentos Em material Tecnológico Mas a qualidade Da educação Também perpassa Investimento Em valorização Profissional Nessa pandemia A gente tem A lei 173 Que congelou Os nossos Salários Desde maio De 2020 Até o final Do ano passado Então nós temos O compromisso Da administração De rever As perdas Salariais E temos O reajuste Do piso 33,2% A gente sabe Que a nossa Categoria Que é a tabela Salarial Básico O nosso básico Ele é acima Do piso Mas a gente Precisa pensar Em todo esse Cenário De crise Que a gente Que a gente Que a gente Está vivendo Da inflação Então a gente Precisa fazer Todo um estudo Dessas perdas Salariais Nesse período A nossa Categoria Foi solidária Em 2020 E não fez A campanha Salarial Com o reajuste Que a nossa data É 10 de abril Da data Da database Mas a gente Gostaria de estar Negociando Esse ano Então Esse período De congelamento Até porque A gente tem aí Na nossa Encalço A reforma Administrativa Ali que acaba Com os serviços Públicos Precisamos manter Então o serviço Público De qualidade E que A administração Tenha esse olhar Que sempre tem Com a questão Dos profissionais E da educação E da qualidade Eu vou passar aqui Para o meu colega Diretor do CEPROL Felipe Também Para fazer as suas contribuições Eu só Vou te interromper Para que tu responda Rapidamente A Cintia e a Band O que tem a ver Com essa live E o negócio Salário dos professores Eu falei agora Que foi apresentado Todo um investimento Em estrutura Em acesso A tecnologias Então investimento Qualidade Na educação Isso é traduzido De qualidade Da educação Qualidade da educação Perpassa por valorização Profissional Então A nossa luta No sindicato É essa É que também Os professores Tenham valorização Profissional E o investimento Seria nesse sentido Boa tarde Boa tarde a todos Boa tarde Boa tarde ao secretário Tem que falar com mais energia Senão nós vamos tomar lá Vai aqui O prefeito Minha colega De sindicato Minha companheira Cris Boa tarde aos que estão nos assistindo Então assim como Representante do sindicato Queria trazer um pouco Do sentimento Na categoria De ter De aposição Da obrigatoriedade Da vacinação Dizer que isso Dá segurança A gente nota Conversando com os colegas Isso é um anseio Dessa vacinação Das crianças Lembrar também A categoria Que esse ano É um ano de Campanha salarial De por três anos Então a gente está aguardando Assim A gente espera E aprofundando O diálogo Com a Com a administração Que a administração Ela tem buscado Então a gente quer Que isso Continue Assim Essa questão do diálogo Porque a gente sabe Que a dificuldade Nós professores Também somos trabalhadores Então a gente Vem tendo perdas De três anos A gente sabe Como é que está a inflação A gente sabe Que não está fácil Para ninguém O ano passado Como a Cris lembrou Nós abdicamos De fazer De solicitar 2020 Mas abdicamos Porque a gente entendia Que a população Em geral Toda Sofria Com a questão Da pandemia Vinha atingindo A gente Por uma questão De saúde Uma questão Da vida A gente acabou Tendo que Muitas vezes Tomar atitudes drásticas Como Enfim A gente Tentar manter o distanciamento A gente não sabia O que estava acontecendo Então Este ano Esse é um ano Que a gente espera Como categoria Aprofundar o diálogo E que a gente possa Como categoria Reaver Essas perdas E garantir a qualidade Também do trabalhador Que está lá Garantindo também A educação De qualidade Então era isso Muito obrigado Muito boa tarde A todas e todos Cumprimentar O prefeito Aniva Nasi Secretário Os demais integrantes Da Secretaria de Educação Sindicatos Representantes Aqui reunidos Para esse lançamento Do ano letivo De 2022 Como representantes Do Conselho Municipal De Educação Que não é um órgão De governo Mas de Estado Mas que dialoga Intensamente E constantemente Com o governo Quero aqui fazer A consideração Que estamos Num momento Muito Muito importante E que todos Têm um papel Importante De destaque Onde Eu diria Num conceito Bastante antigo De educação É de Ressignificar O fazer Educação Ressignificar Principalmente Lá na base As professoras E professores Que estão Nos acompanhando A importância Do seu papel No fazer Educação Neste momento De tantas perdas O governo Aqui Foi mostrado Aqui Nas telas O quanto Houve De investimento E eu gosto Desse conceito Porque quando Se fala Em educação Nunca se fala Em gasto E aqui Ninguém falou Em gasto Se falou Em investimento Que a educação É sim O melhor Investimento Que pode se fazer A Renata Antes falou Que nós somos A sexta Economia do Estado Não se chega lá Não se chega A uma melhor Qualidade de vida De seus cidadãos A cidadãs De uma emancipação Civilizatória Numa educação Emancipadora Se você não tiver Para termos isso Nós temos sim Termos investimentos Como o sindicato Falou Na questão Dos profissionais Mas também Aquilo que foi apresentado Na tecnologia Que às vezes Pelo poder público É negligenciado E aí depois Se reclama De tantas coisas Que na educação Não dão certo E aqui Infelizmente Temos uma secretaria Temos uma prefeitura Que tem tido Esta preocupação Onde os espaços São adequados Onde os equipamentos A tecnologia É adequada A organização Das questões Junto com a secretaria E com a comunidade escolar Manter um diálogo Constante Para que esta seja Uma construção De um fazer Educação E quanto mais Tiver esse diálogo Com as comunidades Com a comunidade escolar Como em todo Eu acredito Que a nossa educação Vai ganhar Em qualidade Como já está vindo Então Parabenizar Por tudo Que tem sido feito E desejar Aqui Que possamos Continuar Nesta caminhada Com este olhar E considerar Sempre Que a educação É sim Prioridade Ela precisa ser Prioridade Para que as outras Questões De cidadania Possam ser Contempladas Então Que tenhamos Um ano de 2022 De muito trabalho E de grande Delicadeza No trato Das questões De recuperar Ou tentar Recuperar O máximo possível Daquilo que perdemos Nestes últimos Anos de pandemia Então Um bom trabalho A todas e todos Obrigado Eu só queria aqui Para nós Cumprir a nossa live Nós tiramos aqui Muitas informações Importantes Orientações Para quem está Aguardando Vamos dizer assim A volta das aulas Presenciais Dia 22 Tem aqui um pouco De informações Depois pode seguir a página Vai ter os dados Mais detalhados Aí As informações Mas o fato É que as nossas Estão muito mais preparadas Tecnicamente Do ponto de vista Estruturalmente Tecnicamente Tecnologicamente E além disso E além disso Também Isso traz Uma tranquilidade Maior Aos profissionais Da educação Que trabalham Nas escolas municipais Aqui O cuidado é esse Proteger as crianças Significa proteger Os professores Proteger os trabalhadores Proteger a família Isso é muito importante Então nós Construímos Muitas Essas condições Para que a volta As aulas Sejam tranquilos E quando eu volto O pai pode ficar tranquilo A mãe também Então são quase 21 milhões De investimentos Nas escolas Nesse início De ano Final do ano Passagem Esse ano Isso vai Remontar Vamos dizer assim Um processo De educação De qualidade Aqui houve um corte O Rambo Me falou Que nós anunciamos Aqui que esse ano Nós estamos licitando A escola aqui Da Vila Brás A escola infantil Que é Giração Compromisso nosso 2020 Temos o projeto pronto Nós devemos licitar agora E devemos iniciar No segundo semestre As obras Se tudo der certo Ali na Vila Brás Uma escola importante E com isso Nós fechamos Um ciclo De investimento Pesado Na estrutura De nossas escolas Salas de aula Com tecnologia Computadora Até 2024 Todos nossos alunos Vão ter computador Alguns professores E todas as salas Terão salas digitais Isso é uma revolução Do ponto de vista Da educação E emprega Educação com qualidade Que é o nosso caso A gente faz Na vida real A segunda questão Sobre o passaporte Vacinal Nós vamos exigir Sim Que todas as crianças Estejam vacinadas Falei no início Que nós já vacinamos 9.200 crianças De 5 a 11 anos Feita a vacina Por responsabilidade Do pai Ela não será penalizada Ela vai entrar Na sala de aula E nós também Não vamos expor A criança Pedindo carteira Na entrada Coisa parecida Nós não somos loucos Porque a nossa pedagogia Não é essa De constrangimento De ofensividade Nós vamos sim É Identificar Por vários métodos Construídos Para as direções Da escola Com todo o cuidado Para que apenas O professor E quem interessa Saiba que aquela criança Não fez a vacina Esse é o nosso grande objetivo Então vamos proteger A criança Criança para nós É um significado De vida De responsabilidade E além disso Também Na própria Professora Direção da escola Vai encaminhar A mesma lista Para o Ministério Público Que vai tomar As medidas necessárias Aliás O Ministério Público Já se manifestou Sobre isso Da importância Que tem a vacinação E que precisa Se conversa aí Não é Que Esta vacina Não está no plano Nacional de imunização Isso é uma Daquelas mentiras Aplicadas Para quem diz Que as pessoas Não se vacinarem Mas eles se vacinam Porque são os filhos Do próprio presidente Diz que não é Filhos, mulheres, mulher Diz que não é Para se vacinar Mas todos eles Se deram a vacina Tá? Tá mandando os outros Não se vacinar Mas eles se protegem Então quem defende O negacionismo Preste atenção No que nós estamos falando E observe o que está acontecendo Nesse país Veja Se está No Ministério da Saúde Está aprovado E está vacinando Ela já está No protocolo Do plano nacional De vacinação E que provavelmente No ano que vem Vai ser exigido Como todas as outras vacinas Não se iluda Com falsas mentiras Porque por trás Eles têm interesse E além disso Eu vi aqui Eu vi aqui Nos comentários Duas coisas Muito interessantes Eu não sei De onde é que eles tiram Essas informações De onde é que Encontra essas informações Veja Tem um instituto Da criança de São Paulo Já emitiu um estudo Feito junto Inclusive Com uma instituição Inglesa Que diz o seguinte Que 4 de cada 10 Crianças Que pegaram Covid Nesse país 4 de cada 10 Já Elas têm Alguma Situação De complicação 12 semanas Depois de pegar O Covid É muito grave A situação Que são A questão Da síntrome Inflamatória Múltipla Nós já tivemos Morte de criança Inclusive no Rio Grande do Sul Por causa dessa síntrome Transpiratória Múltipla Então tem Prova científica Por estudos científicos 2.400 Crianças Que tiveram A criança Têm problemas Se foram contaminadas Com o Covid Na sua vida Agora As informações Que as pessoas Estão dando Aí nas redes sociais É tudo mentira Porque não tem Comprovação Estão dizendo Que tem aí Não sei agora Que quer Uma outra Quem se vacina Tem um problema Quem se vacinou Até hoje No Brasil Não teve Uma reação Nenhuma A única Que inventaram Que era uma mentira Em São Paulo No mesmo dia Foi desmentido Que a situação Era por uma outra Razão de saúde Daquela criança Então prestem atenção Pai, mãe Cuide do seu filho Que a lei Seja aplicada E cumprida Porque ele tem Responsabilidade Fiscalizar E cumprir a lei Nesse país É assim que funciona Uma democracia É para isso Que serve a ciência Aliás A escola Nos leva A que? A construir Gente Pesquisadores Pensadores Se vacinem Aqueles que não Se vacinarem Vão ter Que se explicar Perante O que prevê A lei E aliás Por fim Professores Trabalhadores Que não Tiveram a carteira Não se vacinaram Não entrarão Nas salas de aula E nem nas escolas Nós vamos Afastar Fazer um processo Disciplinar E se não apresentar A vacina Serão demitidos Porque Se tu não vive Tu não vive Numa casa Fechada Num quarto Na comunidade E tu tem A comunidade É por isso Que nós estamos Também tomando Essas medidas Obrigado a todos Um grande abraço Teremos aqui Mais novidades Também Respondendo as perguntas Que são necessárias Para dar tranquilidade Na escola Na secretaria Na própria página Na prefeitura Boa tarde E uma boa semana Para todos